Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui ao canal Damião Frutuoso, vídeos diversos. Olha só, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer muda dessa planta aqui. Muitos conhecem como juazeiro, que ela tem essas lindas flores aqui. E eu vou estar mostrando para vocês aqui passo a passo como nós iremos fazer uma muda dela. Vou estar mostrando já duas mudas prontas e vou estar mostrando também as estacas, como nós iremos fazer as mudinhas dela. Tem muitas pessoas aqui, inclusive aqui em minha cidade, que disse que não conseguiram fazer as mudas dessa planta. Então eu vou estar mostrando para vocês que é possível fazer, que eu tenho duas ali que estão lindas. E eu vou estar mostrando para vocês, viu? Então já cortei aqui, ó, duas estacas. Uma diferente da última que eu vou estar mostrando a vocês o porquê, né? Qual é a ideal e qual não é a ideal, viu? Então vamos lá. Peço a vocês que fiquem até o final do vídeo. E se gostar do vídeo, deixe seu joinha aí e se inscreve no canal. Então é isso aí, pessoal. Olha só. Aqui, como eu falei para vocês, ó. Eu tenho duas mudas aqui já, do pé de juazeiro. Olha só como ela está linda. Deixa eu pegar aqui o celular para mostrar para vocês. Olha só. Essa muda aqui, ó. Ela já está começando a soltar a florzinha aqui, como vocês podem ver. Daqui umas duas semanas, no máximo, ela já vai estar toda cacheadinha com suas flores. Olha só essa outra muda aqui, como está linda. Está vendo? E foi rápido para ela enraizar. Aí você se pergunta aí, você usou algum produto para enraizar, alguma coisa assim? Não. Não usei nenhum produto, a não ser somente a água. Então eu vou mostrar aqui o recipiente que eu coloquei a água. Aqui está duas estacas que eu coloquei. Está com... Essa aqui está com uns quatro pias, mais ou menos, que eu coloquei. Olha só. Aqui, se você observar, tem uns pontinhos pretinhos aí, ó. Esses pontinhos pretinhos que ficam dentro da água, quando daqui uma semana, mais ou menos, uma semana e meia, vai começar a soltar umas raizinhas branquinhas dela. E quando começar a soltar essas raizinhas branquinhas, você já pode colocar ela na terra. É isso. Olha a outra aqui, ó. Logo, logo, essas daqui já vai começar a soltar as folhinhas. Aí o segredo. Por que eu deixo essas folhinhas assim? Por quê? Porque essas folhinhas que eu deixo é porque... É como se ela estivesse se sentindo verde. Daí se eu destacar todas essas folhas, é isso. É como se a planta se sentisse morta. E essas folhinhas vai puxar a água. Daí isso vai puxar a água para o renascimento de umas novas raízes. E agora aqui. Está aqui, essa estaca que eu peguei, ó. Eu deixei uma, duas, três, quatro folhas. Olha só o tronco como é, ó. Essa parte aqui que é cortada, ela não pode ter nenhum lascão. Nem na casca e nem na estaca. Não pode ter nenhuma lascadura. Ela tem que ser cortada bem certinha. Está vendo aí, ó. Bem certinho. Aí você coloca na água. Essa água aqui. Lembrando que eu troco ela. Em dois em dois dias eu troco. Mas só que eu não lavo o recipiente. Eu não lavo não. Porque eu creio que esse lodozinho que cria da madeira. Eu creio que é uma ajuda para enraizar as outras estacas que eu coloco. Então, ó. Como eu estava dizendo para vocês. Olha só. Essa estaca aqui, ó. Ela não tem nenhuma folha. Mas, creio eu, se eu colocar na água. Eu não sei se ela vai enraizar. É isso. Porque eu não deixei nenhuma folhinha para, vamos dizer o que, ela ter alimentação da água. No caso, como se a estaca tivesse vida. Essas folhinhas aqui, ela fica se nutrindo, né. É isso com a água. Fica bebendo, né. E as folhas começam a sair novamente. Através desses tronquinhos aqui. Tá vendo aí, ó. Como você pode observar aqui, ó. Olha só. Preste atenção aqui, ó. Eu tenho essa folha aqui. Olha. Ela não caiu. Tá vendo? Olha a outra. Essa aqui foi as folhas que eu deixei. Eu deixei uma, duas, três. E cada folhinha dessa nasceu um broto. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Mas só que nasceu outros aqui embaixo porque eu deixei as estaquinhas também. Olha só essa daqui. Essa daqui caiu as folhas antigas porque já estava, já está maior. Já aí, quando essas vão crescendo, essas outras começam a cair. Agora não tem nenhum problema se eu quiser tirar essas folhas aqui. Então, é isso aí, pessoal. Olha só essa estaca aqui, ó. Se, pelo acaso, você for fazer a estaca de sua planta e tiver com um lascão, mais ou menos, né? Mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Se tiver dessa forma aqui, ó. Infelizmente, essa estaca, ela não vai servir porque a água vai começar a entrar para dentro e vai apodrecer o tronco embaixo e não vai enraizar. Então, será melhor você cortar bem direitinho, bem circulado assim, para ficar bem certinho para você fazer a sua estaca. E eu tenho certeza que vai nascer belas plantas bonitas aí para o seu jardim. Então, aqui era muito difícil. O pessoal disse que não conseguia fazer muda dessa planta aqui, mas estou mostrando aqui para vocês que é possível e é fácil. Então, obrigado a todos vocês aí que ficaram até o final do vídeo. E um abraço muito especial para todos vocês que estão aí ligados no meu canal. E um abraço muito especial para todos vocês que estão aí.